Deve fazer a mente ensina Deve fazer a mente ensina Deve fazer a música Deve fazer a música Deve fazer a música Adibanding o som O som O que eu posso esses Em um desconocido N appearances Em um desconocido Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.